TECA HAPS Nascido dentre Uchihas, o destaque do meu clã Nomeado de prodigio ao despertar o Sharingan Me tornei o mais poderoso usando a minha mão Arrancando em meio a face os olhos do meu irmão O líder dentre as guerras que tanto sangue derrama Uchihas quase extintos pelo clã de Hashirana Sou a reencarnação de Indra, o mais forte do meu clã Quer tentar me enfrentar Mangekyou Sharingan A reencarnação do mundo impuro, novamente renascido Estava dentre os mortos e pra vida fui trazido Seu poder não me afeta de nada, adiantou escudo absoluto Susano Meu plano já foi traçado, agora vou concretizar Trazendo a paz pro mundo com o jutsu ocular A aliança minha apronta, então não vai sobrar nenhum Kadon com Kamiketo Enquanto existe luz, vai existir escuridão Compreender o mundo ninja é um jutsu de ilusão Com a força do meu genjutsu o mundo é rei de Cristo Agora olhe para a lua Chisuko e o homem finitre, o de jutsu entre o Uchihas O mais forte do meu clã A lenda do mundo ninja com olhos de Sharingan O vice de antideus que ninguém pode parar O Uchihamadara Kaminoti Karadar Com celular de Hashirama minha força é descomunal Provando o meu poder na quarta guerra mundial Não importa quantos oponentes, se for um ou um milhão Todos vão glorificar o meu jutsu de ilusão O medo em sua face é a expressão que eu adoro O céu vai ficar escuro ao chegar no meteoro Vingança gera vingança para todos do meu clã Agora o mais forte Shinobi com olhos de Rinnegan Seu poder foi absorvido, replico trazendo a morte Vou mostrar para os cinco kagis como é ser o mais forte Extermina o que se opor, destruindo amanhã Mokuton, Jukai Koutan A jubi foi controlada, sua vida se torna lama Evaporando o seu corpo com a força da bijudama Me tornei um Tinchuri que ninguém pode me impedir Sinto o poder de Madara modo rico docene Vestindo o manto branco, transparece perfeição Contemple a divindade da minha ressurreição Minha presença causa medo, não conte com a sua sorte O sábio dos três caminhos que te guia para a morte Curidão que me rodeia pra trazer destruição Carbonizo o oponente apenas juntando as mãos Com o tempo que vivi enxerguei a realidade Toda dor e sofrimento que cerca a humanidade O sangue é derramado de nada, serve o esforço Gerando pura matança, vingando um pelo outro Com minha soberania eu tenho a previsão De ler os seus movimentos usando minha visão O chakra que propaga assume a forma limpa Arrancando sua vida, deixando o mundo limpo Quem seu for vou esmagar, não sou mais é do Tensei Com força de meteoros, Shibaku Tensei Enquanto existe luz, existe escuridão Compreender o mundo ninja é um jutsu de ilusão Com a força do meu genjutsu, o mundo é reis cristo Agora olhe para a lua Chisuku, Yomi, Vinicius O Jiju, dentre o Tihra, o mais forte do meu clã A lenda do mundo ninja com olhos de Sharingan O vice diante o deus que ninguém pode parar O Tihra Madara, Camino de Karadá TK Raps Deixa um like aí só pra poder fortalecer Porque o canal do TK não funciona sem você O Tihra Madara Legenda Adriana Zanotto